E nós temos inteligência suficiente para perceber que estamos no clube desportivo das Aves, que é um clube humilde, mas de gente guerreira, que quer vencer, e nós queremos continuar a pensar dessa forma e a pensar que foi fantástico este jogo, fizemos história, mas o que nós queremos mesmo é que o Aves continue por muitos mais anos e consecutivos na primeira liga e esse é o nosso objetivo. Aves